Bebê bom, bebê bom, se me agarra por agora eu não vou... Vai lá! Tá bebendo, Claudio? É um bala, porra. Um não, eu tô... Mas tem que chegar na beira do fogo. Ah, que isso! Fala, eu já tô doidão. Fala, Claudio. Fala pra quê? Fala que cê tá doidão. Fala pra gravar, porra! Fala que cê tá doidão de aço, porra. Fala, o bagulho é louco. O bagulho é louco e o processo é lento. Fala, tá me morando tudo, tá? Fala assim, o bagulho é louco e o processo é lento. Fala, fala. O bagulho é lento e o processo é lento. E depois diz que não... E depois diz que não faz defeito. Tá, levanta, agafou, levanta. Depois diz que não faz defeito. Não, tá agravando. Ei, faz defeito não? O bagulho é louco. Fala? Fala, nada. Comigo não faz não. Nada. Então vira outro gol aí. Presta uma tocha dessa pra mim clareando. Fica bom que tá bom aí. 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 Vamos fazer uma entrevista. Não, não, vou clarear aqui. Fica aqui. Vamos fazer uma entrevista. Claudio. Fala aí. Pergunta dele, pô. Claudio. Por que seu olho tá brilhando? Brilhando? É. É quase um fogo. Não é por causa da vassolay que tá ali atrás do morro, não? É, não. Pronto, melhorou agora. É, hein? Bicho, tá virando copo, hein? Cuidado, hein? Isso vai fazer efeito daqui a pouco, hein? Caramba. Ó, tá sendo gravado aqui. Tá todo mundo de prova que ele assumiu o bebê, né? Calma aí, calma aí, calma aí. Alguém tá te obrigando a beber? Alguém tá te obrigando a beber? Hã? Tô bebendo. Alguém tá te obrigando a beber? Ninguém, nem. Claudio. Tá bebendo por conta própria, não é? Alguém tá assim. Eu vou beber caixão. Eu vou tomar merda. Eu vou comer de quatro, tal do Ferreira, hein? Eu vou comer... Johnny, você saiu no escuro. E vassolay o quê? É. Ô, viola. Não é vassolay não, é mineira. Ah, manta. É. É mineira. Quem, Claudio? É mineira, né? A bichinha agora? É, já te chupou a buceta dela? Já não. Mas o Pedro... Chega mais junto, Johnny. Conversa ali mais junto. Não, vou conversar. Chega junto. Aí, aí, assim. Não, mas conversa não, sacanagem. Aí. Você já deu uma chupadinha feita dela, né? Não. Você vai dar uma chupada aí? É que não tem. Você pretende? Quando? Logo, né? Aí eu não sei. Se você não chupar a buceta dela logo, ela te larga. Você dá uma chupadinha na buceta dela. Você vai dar uma linguada no grego dela? Vai ou não? Nossa preta, gente. Para de besteira. Claudio, você quer o que? Sentar no colo dela e ficar chupando o dedo do dedo? Você quer chupar meu filho, então? É. Então eu chupo a buceta dessa. Se você não chupar a buceta dessa... Bebe, então. Bebe, bebe. Para esquecer do que bebe. Dá uma golada, dá uma golada. Não, mais um. Dá uma golada. Fez efeito? Tá fazendo efeito? É por aqui. Fez efeito. Eu não sei porque, mas isso não faz efeito. Tá fazendo efeito, Claudio? O cara que botou a boca agora na tocha. Peraí, tá fazendo efeito? Tá fazendo efeito? Tá fazendo efeito? Ó o que tá fazendo efeito, hein? É, Paulo, a gente tá perdendo. É, bebo. Caralho, deixa eu ver esse imagem agora. Esse daqui é um animal que só se encontra nessa época do ano. Ô, Johnny. Johnny. Ô, Johnny. Ô, Johnny. Ô, Pre. Essa espécie de animal se acasala uma vez só dentro da barraca. E daí, deixa eu falar. Michim, os animais comem em pirâmide. Olha pra câmera, olha pra câmera, olha pra câmera. Sim, olha a onça. Olha aqui, olha aqui, Paulinho, olha aqui. Os animais comem em pirâmides. Pera, faz de novo, faz de novo que não saiu. Faz a pirâmide. Faz de novo que não saiu, faz aí. Faz aí, porra. Vai, Paulo. Vai, Paulo. Vai, Paulo. Jesus. Tá fazendo efeito? É. Pode unexpected. Inская noite. Oxe. Marketing. Você cara E. Criar joven. Pode permitir Ook. Menos de hoje. Criar joven tesando é waar. O que é isso?